Quer dizer que a Jurema fala e você fica remedendo ela? Eu remedendo? A professora Jurema É mentira dela, mãe Oi, você tá vindo pra escola certinho, Lucas? Tava Bora, passa aqui, passa aqui Ela é, mãe Passa aqui logo, vai Você tá vindo pra escola certinho? Tô É pra fazer o dever, você não faz o dever? Porra, senhora é chato Vai pra escola, foda a escola Se você não passa dinheiro aqui, Lucas Eu vou te dar um tapa tão forte Que você vai parar no espaço, meu Lucas Eu vou passar A professora fala ficar remedendo a Pairo Gracia Ah, Lucas, vai 16, 19, 19 Passa logo aqui na minha frente, vai inferno Amanhã Pera aí, amanhã vem cá Se a senhora me chama de fita égua O que é, irmã? Vou tomar banho Ô, Luque Luque Vá lá em cima, filho Pega minha bolsana pra você comprar temperinho Eu? Comprar tempero? Só tem água nessa casa? Ah, pensa lá, é o que? Traga aí Você já tá jogando aqui não, Luque Eu já não falei pra você guardar esse inferno aqui pra você O que é, Luque? Olha, eu vou embora dessa casa Vai logo tirar a farda da escola, menino, vai Vai, seu povo Eu vou embora Eu vou quebrar Eu vou quebrar tudo, sabe? O menino chega da escola Fica com a farda da escola empreguilada no couro, papai A senhora só me deu uma roupa Essa farda aí vai fazer adversário aí, seu lixo Idiota aqui nessa cara que sou eu Abaixa dois demais comigo Que eu sou sua mãe Por isso que meu pai deu um bocado de coisa Você mereceu E por isso Eu vou dar uma volta ali, mano Eu vou te dar benção Ai, pensa em achar o dono lixo Desculpa, mãe Menino Você ainda não foi tirar essa Mas pega minha bolsa logo, menino, vai Oi, vem cá Não, que você vai me bater Vem cá, não, eu não vou me bater, não Vai sim Vem cá, rapaz No dia você vai me gerar uma porrada na cabeça que eu fiquei tonto Amanhã Vai lá ficar naquele Na árvore lá de baixo da água espetada pra passar Tem que o pastor aqui tá me dizendo, viu? Pô, tem que é fofoqueira Eu vou pra escola amanhã cedo, viu? Você vai estar de fora aí, pai Amanhã não Ficar de baixo de água Se eu passar na manhã e ver você na pa... Ai, é Eu vou, mas como? Vamos lá pegar minha bolsa lá em cima e pegar os temperos, rapaz O venido velho, deixo todo abestalhado Essa aqui É a bolsa que tá lá em cima da máquina, idiota O venido velho, deixo todo abestalhado Essa... É essa bolsa aí, é o que pega a bolsa lá em cima da máquina Tava em cima da máquina e corta cabelo E a máquina de corta cabelo e solteira assim, velho? Você lava... Você lava a roupa com máquina de lavar... De cortar cabelo, hein? Imecivo É, isso aí mesmo! O venido velho, você não botou minha pasta aqui também Você não sai botar a pasta pra escalar o dente nela? Você já sabe que eu sou idiota! E vai lá comprar o meu tempero... Pestalhado Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Você vai lá comprar o tempero pra mim Vem lá 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 O que é que você chama de necessidade? Porra, porra! Você é maluco? É capivara? É tudo animal, tudo a mesma coisa! Você não vai me conhecer, não está precisando de doação não, velho? Mas qual que é doação? Você está usando a forma da escola dentro de casa assim, velho? Olha, eu dou um pau em sua boca aqui, não tem que ter todo comigo não! Você é desse jeito aí, eu pensei que está precisando, velho! Não precisa... Você me chama de necessidade? Não, eu vi assim, eu sei chato! Não, porra! Ah, não! Capivara! Se eu falecer para o baba, hoje, vai eu! Cabelinho de cobra vai também! O cara que ia subir, é com sapato! O que pitão com esmalte, rapaz? Eu não conheço, não! Deixa eu falar, esse é o bau não vai, velho! Como é que é que é um que é um sapato pela sua boca de jacarém? Você conhece? Ô, velho! Você que é um vagabundo, você não vai virar nada na sua vida! Futebol não dá futuro, não! O seu vagabundo! Você que é um vagabundo da porra! Ô, vizinha! Deixa eu entrar, hein! Eu estou atrasado, amanhã foi me matar, pelo amor de Deus! O que horas é essa aí? Sete e meia! Nossa! Da Silva está me procurando! O que é Da Silva? Da Silva está me procurando! O maluco delícia está me procurando! Que dia é hoje? Olha aí que dia é hoje! Hoje é sábado! Hoje é dia de folga! Olha como eu estou aqui! Cadê o boné? Não prende boné! Eu estou de bermuda e chinelo porque hoje é sábado! Vai pra casa, irmão! Hoje é sábado? Hoje é sábado! Não prende boné! Chega! Ô, pai! Olhando você é assim, Miguel! Eu vou nem dizer a você, né? É, é! Você só fala merda? Que lindo! Eu preciso estudar, agora eu vou jogar o meu fripo Cabeça que jegue, bota seu squad aí amestruado, vamos embora Eu me falei o que Lu, que era para você ir para a escola hoje, não foi? Hoje é o que Lu? Você não... O que você é? O menino manda o menino para a escola alimentar, voltando dez horas cedo Puxa Se eu parar, eu vou ficar com cinco, não é? Ih, eu já não sábio, não? Por isso que a Gabi me liberou cedo hoje